Papa Pig Uau! Um ovo da Hello Key O que será que tem aqui dentro? Ovo lilás Balinha Folhetinho Adesivo E uma bonequinha Hello Kitty Que gracinha dela! Padrado verde Big George Ovo Kinder Ovo E nós temos uma petequinha É só bater e brincar E ângulo vermelho Uma ovelhinha Suzy Uau! Nós temos uma cestinha Shopkins Cestinha Folhetinho Folhetinho Primeiro saquinho Esta é a Bettina Da coleção dos sapatos É uma botinha e ela é muito bonitinha Vamos ver o que tem neste segundo saquinho surpresa É a Bene Casada É um bem casado Da coleção Gostosuras Yami Yami Eu adoro bem casadas Por último temos o Pentágono roxo Com o Benicão O Benicão Uau! Olha só o que temos aqui O Maiko Sasuke Monstros S.A. Olha só o chapéu O chapéu que abre Balinha Temos um folhetinho Olha só o adesivo E nós temos um chaveirinho Do Monstros S.A. Olha só que legal Este aqui tem chifre Este monstrinho É o número Dois Não Número 3 É o número 3 Bem legal Crianças Se vocês gostaram Das nossas surpresinhas de hoje Não se esqueçam de clicar Muito no gostei E se inscreve no canal